Hum! Bom dia! E aí, gente? Tudo beleza? E é mais um vlog para o canal! Ah! Socorro! Tenho uma missão hoje pra fazer. Tenho três horas pra fazer comida, ajeitar a casa, porque minha amiga vai vir pra casa e a gente vai tomar café da tarde juntos e eu vou gravar tudo pra vocês. Então eu vou mostrar tudo o que eu vou fazer aqui. E a princípio, ó, tenho cama pra forrar, cama de neném pra arrumar, mas vou logar tudo pra vocês. Se vocês gostam de vlogs de rotina, já deixe bastante like, se inscreva aqui no canal pra fazer parte da família e me segue no Instagram, porque ela compartilha minha vida em tempo real. Então, bora pro vlog! E aí, gente, vocês gostam de... Tchininete! 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 Tchini! Tchari! E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Gente, o Rob chegou do mercado com algumas coisas. Eu vou colocar todas elas aqui na mesa. Eu vou mostrar pra vocês rapidinho. Olha, gente, não foi muita coisa. Porém, são coisas que a gente toma no café da manhã e que acabam super rápido. Como bisnaguinha, frios. Dois tipos... Eu acho que tá... Bom, eu não como isso, mas nem sei o que é paleta. Enfim, o Rob come. Aí, biscoitinho, né? Que a Vale ama. E esses pão de mel. Yakuti. Pão. Francês. Mais bisnaguinha. Aqui é mandioquinha. Yakuti também. É requeijão. Essas bolachas que eu gosto. Cookies. Minha bolacha preferida. Óleo. Torrada integral. Pão. Nós ia falar assim, gente, ele comeu. Mas não. Esse aqui é o Júnior. Aquele que vem metade do pacote. Essas bolachas, gente, se vocês nunca comeram, meu, pesquisem, comprem. É muito bom, gente. Tem um açúcar por cima, sabe? É uma delícia. E o que mais? Uh! Caiu. Vai quebrar. Quebrou. E creme caraca. Ah, também. Cândida. Enfim. Ai, Danone. Essas foram as comprinhas de café da manhã que o Rob comprou. Eu vou guardar aqui essas compras. Eu ia deixar pro Rob lavar o banheiro. Mas vocês sabem como que o homem é. Oi, Danone. Então você vai lavar a louça? Não vai nem pra louça aí. Ai, gente, eu odeio lavar o banheiro. Sério. Mas, enfim. Quando ele lava, não fica tão limpo, né? Então eu mesma vou lavar. Eu não vou lavar o banheiro. Ele não gosta. Ai, tá falando. Então eu mesma vou lavar. E vem guardar aqui a compra também, vida. Eu fiz a compra. Ok. Parabéns. Agora vem guardar. Gente, olha só como o banheiro tá. Vou dar uma lavada enquanto que o Rob tá. aguardando as compras. Então, bora lá. Essa bucha é pra privada. E essa bucha é pra pia. Pra as coisas mais limpas, né? E essa bucha é pra pia. But that's alright Hush Tape my eyes Open to forced reality Why can't you just let me Eat my weight in glee I live inside my own World of make-believe Kids screaming in the cradles Profanities Some days I feel skinnier Than all the other days Sometimes I can't tell if my body belongs to me I love everything Fire spreading all around my room My world's so bright It's hard to breathe But that's alright Hush It's hard to breathe como ficou, mas o banheiro está limpíssimo, limpíssimo acabei de tomar banho, então vai estar embaçado os espelhos, mas ficou desse jeito, o quarto também tá limpinho, a única coisa que eu não limpei, confesso foi o bendito espelho, tô com esse tripé enorme, gente, olha isso, que tava me auxiliando na gravação, já tomei banho como eu falei pra vocês, coloquei uma roupa de usar em casa mais confortável minha amiga já tá a caminho, e agora eu vou arrumar minha sobrancelha, né, passar um passar alguma coisa na cara, pra ficar bonitinha, cozinha também tá organizadinha, limpíssima enfim, gente do jeito que eu gosto, tem uma maçã que eu coloquei pra comer, porque, gente, acredita se você quiser, não deu tempo de eu tomar café ou de almoçar mais o hobby aquela garota também costuma ser bastante produtiva alguns momentos depois finalmente chegou dona Yara, e ela trouxe gente, a minha xícara, olha isso quer ver eu aqui, ó olha eu aqui, ó faz tempo que essa xícara a gente deu pra ela foi? foi ano passado, não foi? Natal Natal, e ó, hoje em maio, já junho estamos em junho, né? junho já junho recebi minha xícara bom, vamos jantar aqui agora vai ser minha janta, né, na verdade um lanche da tarde ai, Yara, que bom que você tá aqui, menina bom dia, gente tudo bom? hoje, quem tô por aqui ontem minha amiga veio, a gente conversou e assim, eu deixei pra conversar mesmo com ela, nem quis mostrar, só mostrei pra vocês um pouquinho do nosso café, né o momento da gente tomando café mas eu quis mesmo ficar com ela conversar, até porque a gente fazia seis meses que eu não via ela mas enfim, hoje eu acordei, gente daquele jeito, sabe? com o coração apertado meio tristinha mais aquecido por Deus, sabe? tipo, e aí eu me veio aquela música na cabeça, né então liberta-me de mim eu não sei se vocês conhecem ela é música gospel e eu amo essa música eu até gravei pra vocês no store quem me acompanha, viu? ai, eu fico com vergonha porque muita gente pede pra me gravar eu cantando só que eu fico com muita vergonha, gente não sei porquê sozinha, então meu Deus do céu com outra pessoa eu tenho vergonha mas eu consigo gravar mas sozinha não sei o que acontece que eu me trago eu fiz só, né dois stores cantando uma partezinha dessa música que meio que essa música aquece meu coração, sabe? e gente, eu me sinto tão bem quando eu escuto essa música porque eu começo a refletir na letra da música vocês já pararam pra ouvir? e assim, não só ouvir a música mas refletir nas letras das músicas gente, meu eu não sei eu faço muito isso e isso mexe comigo tem músicas que me fazem chorar e essa é uma delas e eu amo essa música ai, gente ai eu amo é sério bom acabou minha aula agora eu vou fazer comida aqui, ó eu separei alguns legumes porque de fato acabou o meu legume então eu tenho que já fazer porque eu não gosto de deixar neném sem comer o Rob também gosta de levar eu, particularmente, não gosto muito eu como porque eu sei que faz bem a saúde mas se for pra comer eu também não como, sabe? eu prefiro outras coisas mas como eu tenho que fazer então eu acabo comendo então, né quem tem bebê sabe que você acaba fazendo você acaba comendo pra incentivar ela também, né dar o exemplo agora eu não tenho nada pronto eu vou colocar arroz no fogo macarrão eu sei que é fácil de fazer então eu vou fazer uma car... vou fazer uma car... meu Deus vou fazer uma macarronada pra mim almoçar coloquei aqui, gente legumes tudo picadinho aqui tem abobrinha mandioquinha e cenoura bom, gente o almoço ficou pronto vou almoçar agora e dessa vez eu vou almoçar aqui, ó no meu quarto eu estava aqui na aula e já vou começar a editar vídeo mas eu vou comer aqui, gente porque eu vou assistir algum vídeo aqui no computador e o meu almoço, gente vai ser só macarrão e salada de pepino apenas porque a gente não tem outras coisas é o que tem pra hoje já almocei sobremesa estou aqui, ó comendo um chocolatinho já estou finalizando o vlog pra vocês e eu vou finalizar ele também, né porque eu estou editando esse vlog inclusive eu estou assistindo aqui uma live são umas enfermeiras que moram fora, né elas moram na Alemanha eu adoro acompanhar esses... quando o conteúdo é legal eu gosto de acompanhar, sabe enfim vou finalizar o vlog aqui com vocês espero que vocês tenham gostado se gostou, deixe bastante like se inscreva no canal pra você parte da família me segue no Instagram porque lá eu compartilho minha vida em tempo real um beijo até o próximo vídeo tchus tchus